Bom dia! Bom dia! Bom dia! O seu já despertou! Bom dia! Bom dia pra você! Bom dia! Hoje é sábado. A casa é de doido aqui, vocês estão vendo. Tô aqui com a blusa do Brasil porque não tem blusa mais confortável que essa daqui pra dormir. Vou separar a roupa do Miguel porque hoje vamos pela primeira vez em uma igreja americana. Aqui em Orlando. Aqui o quarto do Miguel. Passem, ó. A gente não tem o... Não tem lugar pra pôr as coisas, né? Então a gente precisa pensar o que a gente vai fazer. Osmar tentando colocar comida pro marshmallow. Marshmallow é a raçãozinha. Marshmallow você já tem dente, você já morde a mamãe, marshmallow. Ó. Ó que cheiro bom! Come marshmallow! Oi! Marshmallow! Papai, marshmallow. Fala, eu não quero comer isso, eu quero leitinho. Muito bem, muito bem, tá lambendo, muito bem. Ai, que bonitinho. É muito gostoso comer isso. Ele não quer comer no pote, ele quer comer na mão. Ai, eu tô aprendendo ainda de comer na sua mão. Tadinho. Eu quero comer na sua mão. Deixa eu comer. Que bonitinho que eu sou, tô comendo. Ai, que bolinha de pelo. Eu sou uma bola de pelo. Quando eu quiser eu vou ficar muito peludo. Olha que bonitinho que ele vai pra igreja. Vou levar essa mochilinha aqui do Miguel. Tem massinha. O que mais que tem aqui? O que mais que tem aqui? Bolacha? Vou levar isso aqui. Vou colocar um carrinho pra ele. Vou colocar uns carrinhos diferentes. Vou levar uma garrafinha de água pro Miguel também. Né, filho? Água. Isso aqui é água. Tava dando febre nele esses dias. Esses dias não. Ante e ontem. E aí ele tá tomando um remedinho. Né? Por causa da garganta. Do narizinho. Ai, é uma arara? Arara. Vai tomar o remedinho. Abre o bocão, hein? Né, ame. Gostoso. Gostoso. Toca. O que é chão do pão pra tornar algo nesse problema? O papai foi lá ver, filho. A gente pegou um trânsito, um trânsito. Porque aqui, a igreja é bem no centro. E aí tava tendo obra na pista. E a gente pegou um trânsito de 20 minutos. Aí o Osmar desceu. Mas a gente tá parado aqui no estacionamento. E tem gente indo embora. Aí eu não sei se a igreja se acabou o culto. E eles estão indo embora. Mas o estacionamento tá cheio de carro. Ainda. Então eu acho que não acabou. Aí o Osmar foi lá ver. Pra gente não passar vergonha, né? Porque é a primeira vez. Chegando atrasado. Aí você imagina chegar atrasado. E ainda o culto tá terminando. Tá todo mundo saindo. E a gente entrando. Iêêêê. Vai ter culto. Vai começar agora, na verdade. E aí, Miguel? Na casa do papai do céu. Olha que igreja bonita. Olha a janela, Miguel. E aí, Miguel? E aí, Miguel? Cê? 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 Quem vem para a igreja, nós ganhamos. Quando você não vem, nós não ganhamos. Então, é muito importante, é expectante de você, como membros da igreja, estar aqui. Então, nós vamos comer juntos, nós vamos pensar juntos, e nós vamos traçar juntos juntos, ok? Se você começar a dar de Deus, Deus te ama. Dê-me seu amor, dê-me, dê-me de luz. E você pode ir lá, mas você vai... Vamos comer agora? Vamos comer agora. Você gostou? Ele estava falando em inglês? Você se comportou muito bem, meu amor. Acabamos de sair lá da igreja. E, gente, é muito diferente. E eu não entendi nada. O pastor é brasileiro, mas ele pregou em inglês. Em inglês, eu não entendi nada. Ai, mas por mais que você não entenda, deu para o clima da igreja. Eles falavam um pouco em espanhol e um pouco em inglês. Foi muito bom. Você está fazendo sem cinto? Não, estou sem cinto. Gente! Deixa eu fazer uma busca. Que horas são agora? Nove da noite. E Miguel foi passar a tarde com a amiguinha no parque. Vocês têm noção disso? Ele está com a Olivia, com a Lele, que estava morrendo de saudade e a gente ficou arrumando... Eu nem ligo! Não, nem liga. Eu nem ligo. Não, nem ligo. Tá? Não, nem ligo. Vamos contar comigo? Quantos dias ele coloca essa televisão na parede? Vamos ver quantos dias ele vai demorar. O negócio já tem. Desde quando a gente mudou aquele negócio, a gente já tem. Para pôr na parede. Aí, olha só. Não tem mais tempo! Não temos nenhuma caixa pela casa, mas... Está tudo arrumadinho, o colchão no lugar. Olha só, tudo bonitinho. Não tem mais caixa no banheiro. Está tudo bonitinho, arrumadinho. Essa tarde rendeu. E aí, a gente está fazendo a janta. Eu vou fazer a carne assada. Osmar fez pudim. Não sei se ficou bom, então... E aí, eu estou aqui, ó, fazendo arroz. Ah, esqueci de pôr água. Peguei vocês, ó. Esqueci. Pronto, coloquei a água ali no arroz. Piquei a batata para colocar na carne. Já vou colocar aqui no forno, porque essa carne demora um pouco. E aí, eu temperei aqui. E eu vou fazer com mostarda. Que vai margarina, mostarda e alho picadinho. Piquei aqui todo o alho. Pronto, coloquei a carne aqui para assar. A Lulia mandou mensagem. Eles estão vindo. Olha, Miguel. Olha aqui as fotos. Ai, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Não me vejo. Essa forma, eu acho que não é de pudim. É um pudim. Muito toito. É um pudim em paio. É um pudim em paio, mas que nós vamos comer. Ai, gente do céu. Mas olha só as fotos. Ele não parou de perguntar da Olivia. Olha isso. Olha aqui que fofa. Ela dentro do carro com ele. Olha isso. Olha a carinha dela. Eles brincaram muito hoje. Olha. Olha. E essa é a primeira vez também. Olha quanta coisa que a gente está fazendo pela primeira vez. A gente foi na igreja. Primeira vez que a gente foi na igreja. Primeira vez do Miguel saindo sem a gente. Sem assim, nada. Ele... Ai, amor. Come pudim pra te dar dor de barriga, olha lá. Eu estou vendo. Eu estou vendo a forma. Nossa, eu quero só ver. Dá uma dor de barriga. Já dá dor de barriga no normal. Você imagina comendo isso aí. Quente. Não está quente, mãe. Enfim. Miguel, foi. Por livre e espontânea vontade. Aí agora eu fiz aqui a misturinha com mostarda. Mostarda, margarina derretida e o alho que estava picadinho. Aí tem que ir colocando de 10 em 10 minutos. Porque vai entrando na carne. Aí eu já cortei a carne. Aí aqui do Thiago eu coloquei só o alho com a margarina. Esse arroz aí. Eu posso contar o que aconteceu com o primeiro? Pode, eu esqueci de pôr sal. O primeiro eu esqueci de colocar sal, gente. Ficou um arroz insoço. Ok, agora é só colocar no forno. Que fome. Ai, ai, ai. Olha que bonito. O céu ficou certinho na bandeja lá. Que apresentação incrível. Ele veio aqui. Vai aqui, irmã. Tchau. Bom, gente. Então é isso. Estou aqui editando o vídeo para vocês. E eu vi que eu não finalizei. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez muita coisa pela primeira vez. Miguel, vem cá. Fala para elas. Você gostou de passear com a Olivia? É. Eu ganhei o vídeo novo. Gente, ele nem ligou. Nada, nada. Ele chegou, saiu correndo para o quarto dele com a Olivia. E mãe. Né, meu filho? Né, meu filho? Você gosta da tia Lelê? É. Do tia Tiago. Fica de novo. Nosso jantar foi uma delícia. E na igreja pela primeira vez. Foi uma experiência incrível. Ainda mais uma igreja americana. E por mais que a gente não entendeu estar na igreja. Vocês viram o quanto o Miguel ficou quietinho lá dentro, gente. Comportado. E quando a gente ia com ele menorzinho, ele não gostava muito. Mas enfim. Agora ele desse tamanho, ele está muito comportadinho. Coloquei esse. Tá bom. E a gente vai mais vezes, é claro. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De fazer parte de mais algumas coisas da nossa vida. E é isso. Um beijo. Compartilha esse vídeo com as amigas. E comenta aqui embaixo quais vezes vocês querem ver aqui no canal. Até amanhã.